A CIDADE NO BRASIL A festa dos parques, as pessoas se divertindo, muita gente Hoje, sábado, dia 14 de 2017 Blog Visão Sorubim, dando continuidade ao trabalho A festa dos parques, a droga, Leave, a community Ai! Ai, amor! Ai, amor! Ai, amor! Ai. Ai, amor! Ai, amor! Ai, amor! Amém. 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 Recebe toda a graça de Deus Todo o amor Toda a misericórdia do Pai Porque Deus nessa noite Está dizendo pra mim e pra você Mesmo que tu andares pelo fogo Não te queimarás E as águas não te supedirão Porque eu estarei contigo Todos os dias da tua vida Diga o glória Não escutei de bom E as águas não te supedirão E as águas não te supedirão Não escutei de bom E as águas não te supedirão E as águas não te supedirão Vamos lá. 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 Vamos lá.